Bora ver aqui se a live ta acontecendo Gente se não escutarem nada ai Se não escutarem nada é por conta que eu to Que eu to testando Eu to metendo computador aqui para eu Colocar os comentários Oxe computador chato de ser lento É parece que a live aqui ta funcionando Vou escutar Então ta saindo áudio gente Ta saindo áudio Então gente ta saindo áudio Por conta que daqui a pouco eu vou Tirar essa imagem para eu começar o A gameplay Tudo bem Tudo bem o áudio ta bom Então gente como vocês podem ver ai no Título eu vou jogar Amogans com vocês Isso aqui é o nome de aniversário Por que? Por que? Hoje é meu aniversário Mas então gente Eu tenho que pegar um pouco de polo Então Como vai funcionar esse Jogando Amogans com os inscritos Então Então a primeira coisa que eu vou fazer É vir aqui no Amogans Espera Deixa eu tirar essa tela E obrigado ai por me parabenizarem Então como vai funcionar esse Amogans Vocês vão aqui em Em online Espera deixa eu só voltar Vocês vão em online assim Quando eu criar a sala Vocês vão pegar um código aqui E digitar aqui Então Criar a sala E agora bora Espera só um minuto Ok Tá certo Eu vou colocar esse mapa 2 impostores e 10 players Então Vamos lá Confirma Então gente No Na outra live não deu certo Por conta que Por conta que o problema é que Meu celular Não meu celular não Meu computador ai é tão ruim Então tô jogando aqui no PC games Do meu irmão Ok Ok Então bora Vou mudar aqui meu personagem Por conta que Olha só Vou Vou virar quem? A polícia Vou virar polícia Então gente Tá aqui o código na tela Esse código que ai tá quitado Esse código aqui J E Y V N J Então Só pode só jogar aqui Só 10 pessoas aqui na minha sala E um salve para Edson Stories Salve Não tô conseguindo entrar Eu não sei o que tá acontecendo ai Manda salve Tudo bem Deixa eu ver aqui Bora ver Bora ver quem tá chegando na live Bora ver quem tá chegando na live Nossa O Ben já Já chegou aqui Arthur Sonic e Tails Não dá pra entrar Manda salve Kawan Vinicius Um salve para Kawan Vinicius Então gente Não sei porque vocês não estão conseguindo entrar Mas Vocês tem que colocar esse código ai na barra de Naquela barra lá Certo Não tô entendendo como vocês não estão conseguindo entrar Nossa mano Parece que um mundinho não tá conseguindo entrar Só um minuto Sério gente Se eu não conseguir Se eu não conseguir jogar Amogans com vocês Então vou ter que entrar em uma sala aleatória Porque sério Não entendo como vocês não estão conseguindo entrar Ah tá Eu tenho que tirar do privado Desculpa ai galera Desculpa ai Mas então gente Já tirei aqui do privado E assim Bora Bora tentar entrar Uma coisa ai Se vocês não conseguirem entrar na minha sala Crie uma e mande o código aqui nos comentários Por quanto que eu vou entrar ai Já que vocês não estão conseguindo entrar no meu Bem eu vou Eu vou sair dessa sala Vou criar outra Pronto Pronto gente entrei aqui em outra sala E esse aqui é o código I-V-O-X-R-Q Eu não sei Pera ai O pessoal ta dizendo que vai criar uma eção ai Mas 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 pera Nossa Um monte de gente Entrou Um monte de gente entrou na hora Nossa Sério não vou esperar nada Eu só vou clicar em Start Uhuuu Ok Vai começar em 3 2 1 E gente Desculpa ai se Vocês não tiveram tempo ai De se vestir Mas Tanto faz Eu sou tripulante E antes gente Acho que pra mim vai ser injustiça Por conta que Tipo assim Se eu ser impostor Um monte de gente já vai saber pela live Mas Não tem problema Quero mesmo eu me divertir com vocês E não E uma coisa E não tem Perigo de me matar Por conta que eu to aqui pra me divertir com vocês E saber quem é que eu ia impulsar aqui nessa bodega Ai Nossa mano Não acredito que esse cara me matou Mano Mano Olha só Isso Olha só Tão vendo ai que é o roxo Sério gente Levei um susto nessa hora Levei um susto nessa hora Olha só Olha só Eu já vou avisando que aqueles que estiverem jogando Amogans comigo Não devem olhar na live Porque tipo assim Se eu vier ao impostor Vocês não devem olhar na live Vocês não devem olhar na live Certo? Ok Ok, ok Quem é que vai ser ajetado? Ninguém foi ajetado Empate Mas sério Mas sério Aquele roxo foi Aquele roxo foi Aquele roxo foi muito Foi muito Muito esperto mano Agora o problema Agora o problema é se o roxo abrir a câmara de gas Não Câmara de gas não Eu só vou seguir ele para ver quem é que está Quem é que ele vai matar depois Eu só vou seguir ele Eu só sei o karma garoto Eu só sei o karma Mas antes eu vou só completar essa task Para depois eu seguir ele Vai lá Ah não Se ele apertar o botão Ah de qualquer forma eu vou passar aqui o cartão Tudo bem Agora Vamos Muito rápido Agora sim Nosso Harry já foi morto Agora não sei mais quem vai morrer Ok, já completei aqui a fiação Agora bora vem aqui Bom, eu não consigo Sério isso gente? Sério? Deixa eu completar minhas tasks Deixa eu completar minhas tasks Deixa eu ver aqui Salve para gamers para sempre E deixa eu ver aqui Black Khan Sabe eu tenho um hacker? Não mano Eu não tenho hacker não mano Que tal isso que você falou ai? Ai 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 Eu não sei quem é que está aqui nessa live Um inscrito ou um hater? Não sei Vai tomar que o cara esteja me zoando Pelo menos isso Votação termina em 5 4 3 2 1 Nossa Parece que o preto ai Parece que o Bendy vai ser lançado Nossa Ok, só faço o roxo só para terminar isso aqui Mas de qualquer forma eu vou fazendo o SESC Mas de qualquer forma eu vou fazendo o SESC Bora vir agora nesse Aí minha mão está coçando Minha mão está coçando Minha mão está coçando Afiação de novo Ah não Sabotaram o oxigênio Acho que é isso Não sei se sabotaram É, sabotaram o oxigênio Ah mas esqueci que eu viro um fantasma Então eu não posso Desabotar Não, desabotar não Eu não sei Eu não sei nem o que eu estou falando gente Tá bom né Boaaby aqui ROXO O amarelo está certo Foi o roxo mesmo Vou falar até aqui ROXO Foi roxo Roxo estava arrumando o oxigênio Que mentira Que mentira, maluco Eu estou jogando RC pela 5ª vez O que eu era chaco Não sei o que O roxo é o homem portais do ruim Tem uns comentários muito engraçados aqui Nossa, o amarelo foi embora Meu Deus É pra botar no roxo Ok, perdemos Play again Play again Ok, só tô esperando o pessoal aqui Ah, e um salve para Smurf Tissu Yomi Peraí Smurf Tissu Yomi Peraí, eu falei certo essa vez Eu falei certo Um salve para Marcelo Alves dos Santos E desde aqui Cadu Mania Eu quero entrar Enferimento não pode porque a sala já encheu Agora sim Agora sim, rapaz Agora sim, a chapa vai esquentar Eu só vou vir aqui Só vou vir aqui só para os caras aí Não desconfiar de mim Deu aqui Quem? Outro meteoro Que é o... Que eu tinha Quem? É o Henry Vindo as câmeras Quem? Quem? Não é o Henry Oxe A parada está séria Então eu vou dar skip e volte Já que eu não sei quem é Ai não Agora só sobrou Eu Essa sobrou eu Aí parece que eu Impostou Mas dessa vez eu... Olha só aí Deixa eu ver o que vai acontecer Já era um Ah não O sábio é uma... Estou no corredor da serra elétrica Gente eu estou ensinando aí que o cara estava olhando a live Tá Meu Deus gente Parece que essa coisa aí está indo muito rápido Mas tudo bem Skip e volte Impatou 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 no skip e volte E empatou na coisa aí Ah não O Error está me seguindo O par de me seguir Cara O par de me seguir Eu só vou botar o oxigênio Não estou nem aí Se quiseram jogar o Henry fora Agora eles que... Que se viram Não Não posso deixar ninguém Vem aqui Para atrapalhar Por que ele? Por que ele estava cruzando o preto? A única coisa que eu vi Ele é indo no scanner Por que ele matou É... E aí Não É... É... Ah não, o gel tá me seguindo Eu não aguento mais Esse cara me seguir Cê não tá percebendo que essa impostor, gente? Tudo bem, já sabotei iluminação Sabotei iluminação Ah não Estão desconfiando de mim, cara Tá Nossa, o vermelho tá dizendo que é ele Feitão Ok, né? Tudo bem Agora eu tenho que vir aqui Nossa Quem foi que sabotou o oxigênio? Por conta que eu era o único que postou daqui Gente, tem um Tem um outro imposto na sala Por conta que eu... Ah não Sério, tô me acusando, mas de qualquer forma aí Mas de qualquer forma aí eu vou dar uma disfarçada aqui Se não for sabe, sou eu a impostor Ah, eu vou voltar no verde por conta que ele tá me estranhando toda hora Ah não Ah não Ah não, já perdi, gente Nossa, já perdi dessa vez Tá, tudo bem Tá, tudo bem Eu admito, perdi essa Olha só, eu vou deixar aqui em chat Vou deixar um tempo para mudarem o visual Vou deixar um tempo para mudarem o visual Ok, né? Ok, eu vou primeiro esperar ele E lembrando aí que quem, sei lá, fazer bullying ou causar briga aqui Ou acabar me xingando vai ser eliminado daqui da coisa Depois 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 os outros vão conseguir entrar Então, vou ver aqui Vou ficar de toca-morceco Nossa, tá muito boa essa live Vou ver aqui quantas pessoas estão nos assistindo Vou ver aqui quantas pessoas Só 58 pessoas estão vendo? Gente, uma coisa. Compartilhem essa live aí com os amigos de vocês. Agora, vou ver aqui. Estão prontos? Nossa, tinha escrevido lá prontos só, mas agora sim tá correto. Prontos. Já pode começar. Tudo bem. Sim, o impostor vai desligar as luzes. Tudo bem. Agora, vai ver aqui. 5, 4, 3, 2, 1, vamo lá. Nossa, eu sou impostor de novo galera. Eu sou impostor de novo. Quem? Deve ser o Roxo, porque ele tava seguindo muito sábio. Não sei. E só de eu tava olhando o azul e... Que ele era inocente e marrom porque andava com o azul. É... Eu não sei direito. Eu não sei direito. Já que eu não sei, então vou dar skip e volte. Mas de qualquer forma eu tô sabendo que é o Roxo. Mano, olha para... Pode olhar da coisa aí da live. Só para ninguém desconfiar, eu só vou ajudar aqui. Só vou ajudar aqui só para ninguém... Desconfiar. É, só para ninguém desconfiar, eu ajudei ali a tirar a sabotação. Deve aqui. Quem? Você vai pegar aqui em cima. Você vai pegar aqui em cima. É... Vamos aqui Ah não, vão votar em mim Quer ver? Pronto Pronto, gente Olha só Esse Eu não sei direito, mas estou acertando que esse marrom aqui está olhando a live Esse marrom Mas de qualquer forma eu vou sabotar isso aqui, não quero nem saber Eu posso estar pondo em risco a vida dos meus inscritos, mas estamos jogando, né? Estamos jogando para a gente poder comemorar meu aniversário Eu posso estar morto, mas pelo menos eu vou conseguir sabotar as coisas Agora eu vou sabotar o reator Ok, só tem alguns segundos só para eles poderem cuidar o reator Por que o rosto está ajudando, hein? Por que? Em vez de ajudar, isso está atrapalhando Ah, mas de qualquer forma eu vou e vai aqui Eu não sei o que eu devo fazer Eu só estou aqui voando Eu estou só aqui voando no mapa Só estou voando no mapa Ok Ah sim, mas esqueci que eu gosto do fantasma Então gente, o meu gravador de tela aqui é o OBS Studio Olha só, agora se disserem que foi o roxo aí, já era Ai, troca Nossa, finalmente que deu empate Ainda bem que deu empate Agora eu vou sabotar Pronto, estou sabotando aqui a coisa Estou sabotando Isso, a minha sabotação não funcionou? Acho que deu errado Ah, mas de qualquer forma eu vou ver aqui na câmera de segurança Agora os roxos passarem por aqui e matar alguém já vai Já vai dar ruim Ah, de qualquer forma eu vou sabotar Vou ver aqui Meu Deus, não dá para sabotar nada Onde eu estou aí? O preto está dizendo que é o marrom Mas o marrom já morreu Até está aqui ele Gente, eu já volto já Vou pegar um copo d'água Ai que droga Já era pro roxo Mas eu pego água depois Por conta que ainda tem o que dar o play game Deixa eu ver aqui, play game Deixa eu ver aqui, tempo de voltação Vou deixar uns 5 segundos Vou deixar uns 5 segundos de tempo de voltação Lembrando Não podem olhar a live Por aqui, olhar A live Mas de qualquer forma, eu vou vir aqui e dar start Bom, eu sou trampolando de novo Agora os caras disseram que eu sou impostor Sério Eu vou estar muito bravo com eles Mesmo sabendo que eles são muito triste de alguma forma Eu vou ainda estar bravo Não sei como, mas eu vou estar Vai, 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 vai Vai, vai Ah não É uma droga É um amarelo, mano Toma que tem... Ah Não acredito, mano Eu já morri Já Meu Deus, mano Não sei como eu consegui morrer Não sei como, mano Marrom 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 Gente Amarelo não, mano Não é amarelo não, cara Eu vou... Eu vou lhe buscar um copo d'água, gente Já volto Enquanto isso Enquanto isso vocês vão Vão ver na live E os outros vão aí jogando Pronto Pronto, gente Eu voltei Agora... Agora eu vou jogando aí Enquanto isso também eu vou vendo aqui os comentários Tô vendo aqui os comentários Ah não Vem 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 Com Muito bem, Shizaki acabou de virar moderador Ok, vamos continuar aqui a nossa saga Eu vou passar aqui o cartão Ah, não Preto, se controla, deixa eu fazer minhas tasks Ah, esse preto tá dando trabalho Tá dando trabalho aí Gente, olha só, escutem Eu vou falando Deixa só as partidas acabarem Por conta aqui, tá sendo injusto Injusto eu só jogar com eles e não jogar com vocês Então deixa só as partes acabar Que assim eu vou poder jogar com vocês Tá bom? Tá bom Não é o verde É claro que não é o verde, gente É o O Marrom O marrom, gente Esse marrom aqui que matou Rapaz Dá pra notar que nunca vão conseguir fazer essa coisa aí Vamos nessa, né? Então... Hum... Mano... O que o Sérgio quer? O que o Sérgio quer, gente? O que o Sérgio quer, o Sérgio quer, que talvez... É o que o Sérgio quer, que eu tenha feito esse processo... É o que o Sérgio quer ... Porque eu não posso Eu não posso Nem fazer uma testa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Verdeza gente eu falei verdeza eu vou ter dito certeza só que foi verdeza mano Ah mas qualquer forma eu vou dar skip-vote por conta que é eu não sei quem postou mentira eu sei sim sou eu e o chocolate ah meu deus Mano olha só o que fizeram jogaram meu parceiro fora E se terei que jogar tudo então eu irei Ah não o pessoal ta querendo vir aqui pra perto de mim só pra me ver morrer Ah não Eu só vou vir aqui primeiro só pro pessoal não desconfiar Pior que ainda não matei ninguém Bom só o branco aí Ah não esse amarelo Tá tanto faz Quem Tá parabéns que a gente te dá parabéns Obrigado Deixa eu ver aqui E gente vai mandando ai os comentários porque eu vou dar salve em cada um E muita coisa E muita coisa mesmo É ah? E aí Ação E aí E aí Dêem um salve pro Luquinha Leandro Deve aqui outro salve Cadê? E aí O Luquinha tazei salve Cadê os próximos? Cadê os próximos? Um salve para Cadu Games Não, Cadu Games não Cadu Mania Seja pra aqui, próximo Bora sabotar um pouquinho as comunicações Você tem que falar aí com o E.T. Bilu, gente Lembra que tem que ficar falando aí com o E.T. Bilu Tudo bem Eu fui que nem Nidia Opa Ixi Encontraram amarelo No Morro Ai, eu to bem cansado Ai, ai O laranja é a nossa câmera Tô vendo, ninguém perto Vou pôr aqui, ok Tá, já que estão assistindo o Ciano Tudo bem, Ciano E gente, desculpa aí se eu não tô falando Tanto aqui na live Mas é por causa que eu não gosto de ficar levando pressão todo momento Como assim? Ah tá, eu tava vendo que é live e parece que... É, ai minha orelha Deu aqui a navegação para ver quem é que tá por aqui ou quem não tá Vou primeiro fechar aqui a segurança Nós estamos fechando um monte de coisa Meu Deus, me trancaram aqui Me trancaram aqui, gente Ok, reator Vamos encontrar o Ciano Vamos ver aqui Ciano Tão dizendo que é o vento escuro, hein Corpo na cafeteria Eu não tenho postura, cara Soa, soa Aí, eu vou matar Ninguém foi jetado Pular de novo Ah não, o Ninja tá aqui Eu tô vendo coisa aqui, gente Não adianta me julgar sem provas Vou vir aqui com duas pessoas aqui Mais uma veio Ah não, vocês são zoeira, né? Vocês são zoeira com a minha cara, né? Eu só vou vir aqui só dando uma disfarçada Só dando uma disfarçada Pra ninguém perceber que eu sou importor Bom, eu não tenho nenhuma testa Sabe o que? Eu já sei que eu sou importor Todo mundo já sabe disso Ah não, mano Ok Acabei de ver Todos os dados da partida E eu sabe Ela tá dando um palha Que eu falei que é o verde Então tá, né? Tá Tinta 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 Tchau. Tchau. E aí Ok, eu vou dar uma disfarçada aqui. Ah não mano, se o roxo vir aqui. Não acredito que eu vou ter que ficar a partida toda assim. Ainda se o roxo não sai daí nunca. Não, mas de qualquer forma eu vou. Vou indo, vou indo, vou indo, tchau Ah, ah não Ah não, vamos dizer que é eu, vamos dizer que é eu Ah, mas chega Eu não sei nem como o cara viu os dados da partida, nem sei direito Nem sei direito Vai estar, já que estamos dizendo que sou eu Ok, né Ok, né, já jogaram um, então eu já perdi Sério, gente, eu só tô perdendo aqui Eu só tô perdendo Tá, mas então, agora eu vou falar com ele Vou falar com ele Mas vão ter que sair para os outros que eu tenho que tirar Obrigado Peraí, deixou, peraí aqui Tchau Quem ainda não saiu para o Zazen entrar Sai porque é a vez dos outros Ok, tô começando aqui mais uma partida Nossa, eu impostou de novo Em quantas partidas eu impostei, eu impostou? Ah, ah não Deve que Quem Deve saber uma coisa O marrom O marrom viu Vira o que? O marrom viu o que? Ah não, mano O verde abandonou a partida Meu Deus Eu vou dar escape também Eu não tô entendendo nada Ah não Tem dois que querendo saber se eu impostou Mas ainda bem que desse aqui Porque se não Era esse laranja, mano Tudo bem? Bora aí Ah não Eu vou perder essa de novo Mano, af Meu Deus Só tô Só tô perdendo Mano 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 Viram? Aí. Seria gente, eu to perdendo isso aqui, to perdendo isso aqui. Você pode sair daí? Tá, vou tentar procurar nessa hora da partida. Não aguento mais ser um impostor porquanto que um monte de gente tá conseguindo aí perceber que eu só impostor. Inclusive esse amarelo aqui. Inclusive esse amarelo. Não sei se será esse aí ou outro. E agora peraí, deixa eu só mandar uma coisa aí pra ele. Não pode ver a web enquanto estiver jogando. E um save aí pra esse Meliodas. Então ok, agora eu vou ativar aqui. Essa coisa aí, vou ativar o Start. Ainda bem que eu sou tripulante porquê eu não aguentava mais ser um impostor porquê um monte de gente tá dizendo aí que eu sou impostor. Inclusive esse amarelo aí que tá desconfiando de mim. Eu só vou ver aqui pelas câmeras. Por conta que não tô entendendo nada. Seria gente. Esse amarelo aí, com esse patch aí, meu Deus, parece que o patch tava bugado. Meu Deus, oxigênio, 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 oxigênio. Oxigênio. Oxigênio, mano. Onde é que tá? Ah, é o branco. Eu vi o branco. O branco. Na minha frente, mano. Na minha frente. Eu vi o branco. Umidade. Tchau. 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 Mas tudo bem. Vamos nessa. Asteroides. Vai, vai. Asteroides, asteroides, asteroides. Ah não, tô esperando esse verde aqui Não, não, não Ah não, tô esperando esse amarelo aqui Não, cai fora amarelo, cai fora amarelo Ah, mas então, vou continuar aqui Destruindo os meteoros, ah não As comunicações foram sabotadas Mas tanto faz, eu vou logo só Não Cai fora, Emiliano Cai fora, Emiliano, tô esperando que é você, hein Baixar os dados das nossas comunicações Tudo bem, tô baixando os dados Pronto Sério, gente, que loucura Que loucura, gente Será que eu ainda tenho que passar o cartão? É, tenho ainda que passar o cartão Ah não, cai fora, Emiliano Cai fora Sério, gente, vou até correr Eu tô com medo aí desse cara Desse Emiliano Eu tô suspeitando esse amarelo aí, gente Por conta que não sei porquê Mas eu tinha uma sensação que ele tava me seguindo Não sei porquê, mas tá me seguindo Gente, eu tô trançado Meu Deus, gente Olha só aí Tem os seus que devem estar me enganando Acho que ele tá me enganando Não sei direito Deu aqui, votação É, o amarelo perdeu O amarelo perdeu Emiliano não é impostor Vixe, mano Desculpa, Emiliano Desculpa, amarelo Até ainda Tem que passar o cartão Ah não Oxigênio 9, 4, 7, 43 Emiliano saiu do jogo Só porque perdeu Mas acho que assim Vai dar pra algumas pessoas Entrarem já que o Emiliano saiu E agora Bora continuar a aventura Vou continuar a aventura Meu chapa Meu chapa Não sei o que tá acontecendo aqui Acho que eu vou ficar rouco de tanto gastar minha voz Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui nos comentários Feliz aniversário Nossa Valeu Caique Araújo Vou ver aqui os outros FGR Quero entrar Olha só Aqui só dá pra entrar Só aqueles Que tem o código Que vai aparecer na tela E também só pode entrar Aqui só 10 pessoas Peraí Peraí Eu vou ficar aqui Não Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Que eu não tô com paciência Pra te suportar Agora não Eu tô Eu tô Eu tô nervosa Eu tô avisando Tá vendo coisa aí Ok Bora lá Bora lá Ah não Tem cara de gente aqui Eu tenho que fugir Peraí Será que tem algum corpo aqui? Não Suspeito do verde é claro Eu nem entendo por que Estão suspeitando do verde é claro Porque é o único que estão aqui É o preto O verde O marrom O ciano O vermelho O azul Que é eu Azul e eu Não acredito Meu Deus O livezinha pobre Só tem só 55 56 pessoas vendo a live Ou verde ou vermelho Eu sei lá Eu vou vir aqui no verde Então diz aí Cria outra sala Cria outra sala Meu Deus Mano Não dá pra gente usar Essa sala aqui não Bom Dá pra gente perceber Que o verde aí Não é impostor Não é impostor E eu não estava suspeitado. Eu não aguento mais perder pra esse cara. O oxigênio está escutando. É uma pena que eu não posso desabotar o oxigênio ai. Mesmo sendo fantasma. Meu Deus, ninguém está vindo pra cá mano. Ah não, a gente vai perder. A gente vai perder mano. Já perdemos. Nossa, fomos salvos. Não sei quem salvou. Se foi o vermelho ou foi... Ou foi o marrom. Vai tomar que o oceano seja jetado. O oceano sumiu. Finalmente que encontrou no meu corpo. Vermelho gente. Não vermelho não. Ciano. Meu Deus. Eu tenho que falar com esse verde. Por conta que esse verde aqui. Ele precisa controlar a boca dele. Ele vai tomar no não sei o que. Então chega. Eu estava nas câmeras. Você estava nas câmeras. Desceu e matou o sábio. Cara que preto é esse. Meu Deus preto. É o ciano. Deve que. E foi por culpa desse ciano que eu morri. Já era pra nós. Já era. Já era. Um. De novo. Só botaram oxigênio. Olha que maravilha. Enquanto isso, eu vou ter que fazer sei lá o que na vida Cadê o retorno? Ai, não Vai, ciano Desenvolvido o preto O ciano, mano Vai, só foca no ciano só pra acabar com essa partida Tá pra notar que a disputa desses três aí nunca vai acabar com a partida Desses dois não, desses três O pé é se o ciano mata sei lá o preto ou o marrom Ah não, sabotaram o oxigênio de novo Mas tá, bora Bora vir pra cá, né Vamos agora arrumar a fiação Sabia Sabia que a gente ia perder Vamos aqui Você vê aqui Manda salve Salve para... Ah! Manda salve Manda salve Salve para MC Mine Agora bora ver aqui os comentários do YouTube Deve ver aqui Deve ver aqui Me fez nosso U Deve aqui Eu acho que Ela vai se Chamar Connect Tale Ah, sei lá o que vai acontecer Um salve para Sábio X-Pão Não sei porque Eles colocam um pão Depois do X Ah, mas tudo faz Bora começar Bora começar isso aqui Tripulante Tomara que não escolha eu Por conta que eu estou sendo muito irritado isso aí Vamos nessa Baixando dados Ah, não Esqueci do oxigênio Ah, mas agora Bora vir aqui na navegação Nossa, diamante E um monte de coisa aí Você vai aqui Agora bora vir aqui nos upload É só uma ponte básica Será que eu ainda tenho que passar o cartão? É, tenho mesmo Muito lento Bora ver aqui Não Administração Administração Tem quatro personagens de administração Agora três Dois Dois no armazenamento Um na elétrica Dois no dois Ok Estou suspeitando Desse vermelho Estou suspeitando Desse vermelho aí Rosa Amarelo Vermelho Pronto Ah, não Não Acho que o oxigênio De novo Acho que o oxigênio Sério O cara Não Pare De mexer No oxigênio Ah, não Encontrei o verde Verde no dois Acho que ele Morte Ah, gente Pode ver aqui agora Quem é que eles vão botar Nossa, ainda estou com mais sede Peraí, veja Claro Esse canto Estão dizendo que é o preto Se não for o preto Então deve ser Rosa Tão vendo que não é eu Tem bastante certeza Não é eu Se agora não for esse preto Então esse rosa É o preto mesmo Ah, não Gente Eu suspeitava Eu suspeitava Desse vermelho Eu suspeitava Desse vermelho Mano O vermelho Diz Estou em aula online Mentira, mano Se ele está em aula online Então por que Ele Então porque ele me matou De saber Vermelho, gente É de vermelho Aí Eu não entendo Eu estou só perdendo Esse jogo Só pantalma Eu vou aumentar Esse pantalma É É, finalmente. Alguma vitória, pelo menos. Deve aqui nos comentários. Sabe, você tá morto, eles não podem ver essa mensagem. Eu só fiz aquilo só pra zoar. Então, vai ver aqui. Buruto Gamer, mano. E que a Mongaz é ruim e... Copiar de Monster Mystery do Roblox que... Cansei. Sério, eu não acho tanto que a Mongaz copie aí o Roblox. Por conta que, olha só. Na verdade, eu morro do Mystery do Roblox. Eu não tenho tanta certeza disso. Nossa, Sofia, mano. A Sofia entrou aqui na live. Tudo bem, se pelo menos ela pudesse falar através do Discord. Mas não, mas tudo bem. Bora vir aqui, start. Start. Start Bob aqui. Oxe, a live tá fraquinha. Essas coisas sem pessoas. Mano, compartilha a live aí. Opa, só impostor junto com a Sofia, mano. Mas aqui que eu só impostor com ela. Vou fazer o principal. Agora é só botar a elétrica. Espero que não venha ninguém por perto. Não sei se tem uma gente me seguindo aqui. Não sei se tem uma gente me seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Mas acho que tudo deu certo. A Sofia tentou se botar oxigênio. Só que acabou dando errado. Ai. Ah não. Ia matar esse preto. Só que esse Emiliano veio na frente, mano. Só que... Acabou dando errado. Ainda mais que esse branco aí eu não posso nem matar. Porque ele tá perto da câmera de segurança. Bom, vê se tá morto. Parece que a Sofia já matou alguém. Três? Três, mano. Três. 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 Bom, agora... Eu não sei quem é. Então é melhor dar skip volt. Deixa aqui. Skip. Ai. Ai minha orelha. Ai minha orelha. Que tanto eu tava de fã de ouvido aqui no meu ouvido. Sério. Ah não. O branco já tava desconfiando de mim. Sério. Tô com a garganta seca. Tô com a garganta seca. Tô com a garganta. Pode ver. Ah não. Esvermelho e preto. Ah não. Tão querendo me seguir. Tão querendo me seguir. Só vou dar uma olhada na câmera segurando. Só pra dar uma disfarçada. Olha. Tão dentro do que é rosa, vermelho, branco, verde, preto... Tão dentro do que é branco, branco, vermelho, preto... Não lembra que é branco. Desconfio que tava de novo, mano Salve, manda pra mim Salve, Ivo Peraí, deve aqui Ivo, que Peraí, Ivo, X, R, Q Ah, não sei Ok, vou ter que jogar sujo agora Pronto Reator Ah não Três estão no reator Eles são realmente muito ninjas Ok, vou ter que jogar sujo agora Sério, vou seguir aquele branco Por conta que sério Ele tá o aço, mano Ele tá o aço Ok, bora sabotar o reator De novo, né Ou talvez não Bora 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 vazar o O O2 Por conta que sério Não sei o que tá acontecendo Tchau 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 Vamos aqui, eu vou voltar aqui pra cafeteria, não sei porquê, mas eu vou voltar pra cafeteria. Eu só não vou matar os caras, agora é só por conta que eu preciso ver algumas coisas. Então, vamos lá. Derrota. Como assim derrota? Não entendi, foi nada. Mas então, não sei o que está acontecendo aqui, mas... Mas, tudo bem. Mas, eu acho que vou ver o que está acontecendo. Só essa próxima partida. E vou acabar a live depois. E um salve para Amaral. Amaral? Eu não entendo. Ah, bom, vai ver aqui. Bora só acabar essa partida. Só bora acabar essa partida. Que depois eu vou dar o salve e assim eu vou terminar a live. Eu sou tripulante de novo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu vou ver os comentários agora também Julian Tiger Feliz aniversário Valeu agora Sério, um monte de gente está me parabenizando Sério, estou muito animado mesmo E o conselho também Boruto Game Gente, é bolacha ou biscoito? Ah, não sei Eu não sei Vou contar que aqui na minha cidade eu chamo Tanto uma bolacha de biscoito e tanto biscoito de bolacha Deixa eu ver aqui Quem? Ai meus dedos Achei o amarelo morto na eletrica E eu estou com os dedos quase mortos aqui Tem o Scam Me segue, sabe? Por favor Tem o reator Galera, tem o lixo Me segue, por favor Só depois que acabar isso daqui Vou dar Skip Volt Porque eu não sei quem é Eu vou dar um peito Eu só ai, dois fanchando que sou eu Meu Deus Não aguento mais Se é impostor dá um trabalho humano Dá um trabalho humano E só acho que eu não sou impostor nessa partida Eu tava precisando ver se o cara tem um scan Ah não mano, trancaram nós aqui dentro Então pode ser que o impostor deve estar por aqui Tudo bem, agora a gente vem pra cá Vem pra cá e eu vou encher aqui o tanque Pronto Meu Deus, esse peixe aqui tá me seguindo não sei porque Ah não, é o laranja mano, é o laranja Sério gente, eu só tô perdendo essas Gente, não é sendo não o laranja Enquanto eles vão discutindo, bora Bora ver aqui as coisas Gente, vocês preferem Sonic ou Mario? Então Boruto, eu prefiro Sonic Você vê aqui Black Kong Gorgonzinho-chan Tem gente desde o começo da live que eu Que não joga ou então fica quieto Na moral, tô aqui Tô daqui nem a vinte minutos Parece que o pessoal daqui já faz uma hora, não sei direito Mano, não era o ciano não, era o laranja Laranja Não, mas então não vai embora ou passa aqui o cartão Não, mas então vai embora ou passa aqui o cartão? Ok, vamos nessa Já chegou a laranja e ponto final Deve aqui, um selfie para João Cara, eu estou muito a falar nessa live, gente Você não tem noção de quão calado eu estou Deixou a me ajeitar na cadeira Pronto Tá, vamos no marrom Se você for... Ah não, mano, é laranja Pode dizer que é marrom Viu só, gente? Eu só vou esperar o Dotho chegar Então, ok, deixa eu só vir aqui Gente Vou ter que acabar Um salve para melhoras de novo Deixa eu ver aqui Um salve para Kauan Lima Um salve para o Boruto Gamer Um salve para o Boruto Gamer Um salve para Shizaki Maia Um salve para o Boruto Gamer 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 Acho que eu já mandei Acho que eu já mandei para ele Um salve para o Boruto Gamer E também Acho que eu já dei bastante salve Um salve Pera aí, um cara aqui chamado Abobrinha Disse se eu posso tirar um print Pode Enquanto isso eu vou aqui ver as coisas Salve, me chama no seu servo de Discord Depois Eu queria mandar uma coisa Depois, cara Mas então, gente Eu também quero desejar um salve aí Vou desejar um salve aí Para todo mundo aí Que está vendo aí minha live Algumas pessoas já saíram já Porque já sabem que a live já vai acabar Então, gente Essa então Foi a live de hoje Eu estou já aqui jogando com os inscritos aqui Mas Mas desculpa aí Se não deu para jogar com todos vocês Porque temos 54 mil inscritos E eu não vou conseguir jogar com todos E disso Entram lá no meu grupo do Discord Que eu vou Que eu vou deixar lá na comunidade Então, gente Essa foi a live Essa foi a live Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Compartilhe com seus amigos E se vocês quiserem Vejam de novo essa live Porque ficou muito boa Da minha opinião Ficou muito boa, gente Então Então é isso, né Então essa foi a live Então O que eu vou deixar lá no meu grupo do Discord O que eu vou deixar lá no meu grupo do Discord